Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar de volta para a gente comentar sobre a Palavra de Deus, sobre a Arqueologia, o contexto histórico da Bíblia Sagrada, enfim, temas que são relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão, especialmente para aqueles que amam a Deus. E você sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, nós já estamos quase chegando a um milhão de inscritos. E a alegria que eu tenho de anunciar isso não é para a glória própria, mas para saber que, pela graça de Deus, estamos alcançando cada vez mais pessoas com a boa e velha mensagem da Palavra de Deus. Boa e velha, mas não desatualizada, tá bem? Então se inscreva no canal, também ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu subir um vídeo novo aqui, você vai ficar sabendo. E é claro, deixe o seu comentário, o seu like, se agradaram o conteúdo, e também a divulgação do canal é importante ser feita. Então ajude, mande para os seus amigos aí esse conteúdo, tá bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o significado e a importância dos nomes na Bíblia Sagrada. Você sabe, a Bíblia está repleta de nomes e muitas vezes os nomes têm uma relação direta com a vida dos indivíduos ali mencionados. A novela Gênesis tem explorado muitos nomes e as pessoas têm perguntado sobre a importância disso. Principalmente quando alguns nomes são trocados ou serão em capítulos futuros, né? Quando um personagem vai ter o nome dele alterado. De onde vem isso? Que prática é esta? Qual o sentido, a importância de um nome no antigo Oriente Médio, que foi a região do mundo de onde a Bíblia surgiu? Deixe-me começar essa reflexão, ou esta explanação, contando algo para vocês. Sempre me chamou atenção no Oriente Médio, nas vezes em que eu estive com beduínos, como que eles tinham uma relação toda especial com essa questão do nome. E quando eu conversava com eles, geralmente a maior parte dos beduínos, eles congelaram, posso dizer assim, práticas da cultura bíblica até os dias de hoje. É lógico que muitos deles nem são cristãos ou judeus, são beduínos, são árabes, são muçulmanos na maior parte. Alguns são árabes, outros não são árabes, mas são muçulmanos. Mas por viverem no deserto, eles conservam práticas milenares que são praticamente as mesmas que eu encontro na Bíblia Sagrada. Ou seja, do ponto de vista antropológico, eu faço um exercício mental muito interessante em me associar com os beduínos, tentar entender a cabeça deles, porque assim eu consigo algumas pontes para entender a cabeça do autor bíblico ou das pessoas que viveram no tempo da Bíblia Sagrada. É que as cidades mudam, mas o deserto não. Por exemplo, quando eu volto a Belo Horizonte, a cidade onde eu nasci, a Belo Horizonte que eu encontro hoje está muito mudada em relação a Belo Horizonte de quando eu era criança. Lugares que eram completamente um mato, agora é um bairro com comércio, com ruas, com praça, com igreja. Cresceu bastante a cidade. O deserto não. Se eu for ao Saara hoje, eu vou encontrar praticamente a mesma visão, a mesma natureza que era vista pelos faraós na época de Moisés ou de José do Egito. Então as pessoas que vivem ali, eles acabam com o próprio contexto, com o próprio ambiente, congelando de certa forma certas tradições e mantendo-as apesar dos séculos, apesar das modernidades. Os beduínos fazem esse papel. Então quando eu vou encontrar com eles, eu aprendo muita coisa da cultura bíblica pra entender alguns textos e aplicá-los a vocês. É mais uma ferramenta interessante na hermenêutica. E falando nisso, eu observo também, como eu já havia mencionado, a importância que eles dão a nomes e significados de nomes. Você sabe, a maior parte deles fala árabe ou algum dialeto associado ao árabe. E quando eu coloco o meu nome pra eles, Rodrigo, que eles perguntam como você se chama, e eu falo Rodrigo, é interessante ver a reação deles porque é um nome muito estranho pra eles. É um nome que eles não conhecem, não faz parte do dia-a-dia deles, do vocabulário deles, do aparelho fonador da língua que eles têm pra fazer o seu idioma. Assim como pra nós também, alguns nomes que eles falam lá são muito diferentes. Por exemplo, Ahmed, que eles pronunciam de uma forma cultural, que eu mesmo não consigo fazer como eles fazem. Ahmed, Pinhas, são nomes assim bem difíceis pra nós em português, e muitos deles nós até pronunciamos errado. Na Bíblia, vários nomes hebraicos originais estão aportuguesados, porque na forma hebraica ia ficar complicado. Por exemplo, Isaías é Ixaiarro, você vê Ixaiarro bem diferente do que nós colocamos. Bem, isto oposto, quando eu falo o meu nome, eles, em primeiro lugar, querem repetir. E dificilmente repetem Rodrigo, que essa pronúncia Rodrigo pra eles é muito difícil. Alguns falam Brigo, Drigo, mas eles têm dificuldade de falar Rodrigo, essa pronúncia toda. Toda. Eu lembro uma vez que eu estava com o professor Reinaldo Siqueira, um colega que hoje é coordenador do curso de teologia do NASP, nós estávamos em Israel e eu apresentei o Reinaldo Siqueira pra alguns amigos que eu tenho ali, tanto do lado árabe quanto do lado israelense. E foi interessante que eles não falavam Rodrigo, apesar de tantos anos que eu os conhecia, eles falavam Brigo, Brigo. E o Reinaldo ficou até depois tirando o sarro da minha cara. Pois é, Brigo, o seu nome agora é Brigo, né? Porque realmente eles não conseguem pronunciar. Mas a segunda surpresa que eu tenho, depois dessa dificuldade que eles têm de falar o meu nome, é que invariavelmente eles perguntam Brigo, Drigo, e o que significa o seu nome? E eu percebi que se eu não souber o significado do meu nome, pra eles é algo tão estranho como se eu não soubesse o nome do meu pai e da minha mãe. Eles dão muita importância ao significado do nome. Isso aconteceu comigo na Jordânia, aconteceu no Sudão, aconteceu em Israel, sempre com Beduínos. Qual o seu nome? Rodrigo, Brigo, Brigo. E o que significa o seu nome? Aí, fazendo um paralelo. Bom, Beduínos, como eu falei, eles encapsulam, congelam doutrinas, doutrinas não, perdão, comportamentos e práticas desde o tempo bíblico até hoje. Beduínos dão importância ao nome e ao seu significado. A Bíblia também dá muita importância ao nome e ao significado. Logo, eu posso, através dessa equação, descobrir quem sabe algo pra me facilitar o entendimento da Bíblia Sagrada. Falando em Bíblia Sagrada, olha esse texto, esse adagio, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. A boa fama é melhor do que o bom perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Começando de trás pra frente, o que o autor bíblico quis dizer quando falou que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, ele está falando o seguinte, quando você nasce, existem muitas expectativas sobre você, mas você não produziu nada pra sociedade. Você não tem nenhum legado, você ainda vai construir a sua vida. Mas quando você está no fim da vida, dentro da mentalidade do Antigo Oriente Médio, você já teve muitos filhos, muitos servos, você produziu, plantou, alimentou pessoas, tornou-se pai ou mãe. Então você agora tem um legado. Um legado que perpetuará o seu nome. Coisa que não acontece quando você é um bebê. Você é um bebê, morreu, ninguém vai lembrar de você. A não ser sua mãe que vai sofrer a sua morte, mas a sociedade, você nem fez diferença. Mas depois que você viveu e morre, e deixa um legado, a sociedade vai se lembrar de você. Principalmente se você foi uma pessoa diferenciada. E vai se lembrar como? Honrando o seu nome. Aí vem o início do provérbio. Melhor é a boa fama, no hebraico está melhor o Shem, do que um bom perfume. Shem é a palavra nome em hebraico. Então melhor é o bom nome do que o bom perfume. Percebeu? Como o nome é importante na mentalidade bíblica. Tanto é importante, que até tem um texto de Isaías capítulo 4, que quando Isaías fala dos castigos que viriam sobre o povo de Deus, sobre Sião, ele fala, capítulo 4 de Isaías, versículos 1 em diante. Naquele dia, sete mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo, nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livra-nos de nossa vergonha. Olha, interessante. Sete mulheres, quer dizer, as mulheres numa época patriarcal, em que o homem que sustentava a mulher, é diferente dos tempos atuais, Isaías coloca sete mulheres agarrando um homem, falando assim, pode deixar, não precisa nos sustentar. Nós mesmos, mesmas, nos sustentaremos. Mas nós só queremos que você nos dê o seu nome, para que a gente não fique na vergonha. Ou seja, ter um nome, é ter uma boa fama. É algo da pessoa. Aliás, não precisa ficar preso só à cultura bíblica, não. Mesmo na cultura romana, existe no direito romano, uma prática interessante, que no dia das núpcias, havia troca de declarações do noivo para com a noiva, e da noiva para com o noivo. E ela falava com ele assim, por exemplo, se o noivo se chamasse Caio, ela dizia assim, você é Caio, e a partir de hoje eu serei Caia. E ele também dizia, eu sou Caio, e a partir de hoje você será Caia. Quer dizer, o nome do homem na forma feminina. Notinha de rodapé. Quando a gente dá esses exemplos, eu sei que hoje, nessa geração toda espinhosa de temas sociais, muita gente fala assim, isso é machismo, cuidado. Gente, eu só estou mencionando como era a cultura dos tempos da Bíblia. O meu tema aqui não é pauta social. Tá bom? Só estou mencionando, não estou emitindo juízes de valores, falando que eles estavam certos e nós errados. Ou que nós estamos certos e eles errados. Estou apenas colocando isso para ajudar a entender, dentro da cultura bíblica, a importância do nome, e, como eu aprendi com os beduínos, o seu significado. É porque é o seguinte, geralmente, o nome aqui no Brasil, ele é escolhido, sei lá, porque alguém achou bonito, quer homenagear um avô, um pai. Então, você tem muito, por exemplo, aquele político de Brasília, o ACM Neto, para homenagear o pai dele, Antônio Carlos Magalhães, né? O avô dele, melhor dizendo. Então, você tem ACM Neto. Você tem, às vezes, aqui, olha, o Francisco Filho, quer dizer que o pai dele também se chamava Francisco. em alemão, às vezes, tem esse costume, Gerhard von Rad, von Rad, quer dizer, filho de Rad, da família Rad, filho de, então, a gente tem isso em português. Na Bíblia, não. Exceto naqueles lugares, naqueles reinados, como a própria Roma, que vai ter César, Augustus, Tibério César, Nero César, que o César é o título, nas famílias, de maneira geral, a pessoa tinha apenas um nome. E um nome escolhido a partir de um significado que tinha a ver com algo da vida da pessoa. Tá certo? Resumindo, o nome não era escolhido pela sonoridade, pela beleza, mas pelo significado acima de tudo. Entendeu? Então, vamos dar alguns exemplos bíblicos. Quando a Bíblia dá o nome de uma pessoa, pode olhar que a Bíblia, em muitas vezes, explica o significado do nome ou pressupõe. Por exemplo, quando eu vou para o Evangelho de Mateus, olha que bacana isso aqui. Quando eu vou para o Evangelho de Mateus, que fala do nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, fala que o anjo apareceu a José e falou que José não deveria ter medo de tomar Maria como sua esposa, porque o filho que estava no ventre dela seria o filho de Deus. E o anjo fala assim para José, Ela dará a luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É interessante que o nome Jesus, em hebraico, Yeshua, significa o Senhor salva. Iê é o tetragrama sagrado do nome de Deus. O que é tetragrama? Tetra, quatro, grama, letras. São as quatro letras do nome sagrado de Deus em hebraico, que até hoje a gente não sabe a pronúncia correta. Alguns falam Yahweh, outros falam Javé. até teve um problema com o nome Adonai, que pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama sagrado, que traduzindo em português seria um Y, um H, um V e um H. Aí colocando aqui virou Jeová, ou Jehová, mas nós não sabemos a pronúncia. E por que não sabemos? Porque os judeus, até por uma questão de respeito, evitavam pronunciar o nome de Deus. Eu vou falar mais sobre isso no final desse vídeo. Mas, esse nome, porque o hebraico não tem o J, então muitas palavras que nós hoje vertemos como J, por exemplo, Jerusalém, em hebraico é Yerushalayim, tá? Então vai por aí afora. Então você vê que é Yerushalayim. A questão do J, ele vem depois, por influência do latim, e substituiu o Yod, que é uma letra do hebraico, e a gente acaba falando Jerusalém, Jebuseus, Jesus, Josué, e assim por diante. Mas originalmente, o nome de Jesus seria Yeshua. O nome de Jerusalém seria Yerushalayim, tá bom? E não caiu na teoria da conspiração, de achar que mudar o Yod por um J, na verdade nem foi mudança, porque o J nunca fez parte do alfabeto hebraico, nem o Yod do alfabeto latino. Ali, na verdade, foi uma adequação linguística, que eu vou explicar isso num outro vídeo, que não agora, para não fugir da minha temática. Por ora, basta vocês saberem que essas letrinhas, o Y, ou J, ou H, ou V e o H, formam o tetragrama sagrado do nome de Deus. E esse nome, às vezes, é abreviado. ao invés de falar o nome de Deus, Yeruvá ou Yahweh, que eu falei, eu não sei a pronúncia, a gente pode falar de maneira abreviada, Iá. Quer um exemplo? Quando você fala assim, Aleluia, louvai ao Senhor, os judeus substituíam o nome de Deus pela palavra Adonai, Senhor, ou por Hashem, o nome. Então, Aleluia, louvai ao Senhor, Iá. Percebeu? Iá. Louvai ao Senhor, Iá. Muitos nomes da Bíblia terminados em Iá são nomes que têm o nome sagrado de Deus incorporado ao seu significado. Jeremias. Então, tem Iá, tá vendo? Jeremias. E outros mais que eu poderia dar de exemplo pra vocês. Então, Iê ou Iá, as duas formas são corretas no hebraico, Iê é a previatura do nome divino, Iê, o Senhor. Shua é um verbo salvar em hebraico. Então, Iê, o Senhor, Shua, salva. Iê, Shua, o Senhor salva. Iê, Shua, Jesus. Mas olha que interessante até como o anjo explica isso pra José. Ele fala assim, Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus. O Senhor salva. Por quê? Porque ele, Jesus, salvará o povo dos pecados deles. Olha que interessante. O nome significa que o Senhor, Yahweh, salva. Mas o anjo fala, ele receberá esse nome porque ele, Jesus, salvará. Ou seja, Jesus é colocado na explicação do anjo como uma alternativa para o nome sagrado de Deus. Percebeu? A pessoa de Jesus faz o papel daquilo que Deus faria porque o nome significa o Senhor salva. E o anjo não falou para José, colocarás nele o nome Jesus porque o Senhor salvará o seu povo. Não, porque ele, Jesus, salvará o seu povo. Ou seja, ele é o Senhor. Bonito isso, né? Outros exemplos que eu poderia dar pra vocês de escolhas de nome a partir de significado, porque cada, de contexto, cada nome podia ser escolhido dependendo do contexto. Por exemplo, Jacó quando teve o seu filho. Jacó ficou todo feliz, né? E nasceu lá o bebê. Em português, quando nós vamos dar uma exclamação, a gente fala assim, ó, um carro, ó, um pássaro, ó, ó, não é assim que a gente faz? Em hebraico, bíblico, eles diziam, hu, hu, assim que era a exclamação. E a palavra filho em hebraico é ben. Aí você junta a exclamação com ben, você forma a seguinte sentença, ó, filho, hu, ben, hu, ben, da expressão, da exclamação, hu, ben, ó, filho, vem o nome Rubem, ou Rubens, como depois a gente acabou mudando a pronúncia do nome. Rubem, um dos filhos de Jacó. Noutra feita, quando Raquel morre, Jacó fica muito triste, e ela morre durante um trabalho de parto. Ele fica tão angustiado que quando ele vai escolher o nome do menino, ele quer chamar o menino de benone. Ó, ben, filho, você já aprendeu, ben, filho. Non é aflição, angústia. Esse i final é o, o, a forma de falar meu, é o pronome possessivo. Então, ben, filho, non, aflição, i, meu. filho da minha aflição, ou filho da minha amargura, filho da minha dor. Imagina uma criança sendo chamada de filho da minha amargura, até que depois mudaram e falaram, não, não, esse é um nome muito feio, vamos deixar na criança o nome de beniamim, ben, filho, yad, yad, beniamim, da minha mão direita, filho da minha destra. Beniamim, que a gente fala em português, benjamim. Percebeu o jota de novo, entrando no lugar do yod, beniamim virou benjamim, filho da minha mão direita. Olha que bacana isso. Ab, em hebraico, é pai. Am, é povo. Pai, e povo. Então, Abram, pai de um povo. Ab, Aam, a pai de um grande povo. Por isso que o nome do patriarca no início é Abrão, depois Abraão. Legal demais essas coisas que nos ajudam a entender a Bíblia Sagrada. E isso tudo me explica também por que que quando a pessoa mudava de atitude, mudava radicalmente na sua vida, ele mudava até de nome. Por exemplo, vamos pegar o caso de Jacó. Jacó quando nasceu, ele era gêmeo do seu irmão Esaú, e Esaú vem da palavra Sheir, que significa peludo, porque era uma criança muito peludinha. E Jacó, que nasceu logo atrás do irmão, nasceu e grudou a mãozinha no calcanhar do irmão. Aí falaram, esse aqui vai ser Yaakov, porque a palavra Akav, em hebraico, significa calcanhar. Então, Akav, calcanhar. Yaakov, aquele que agarra o calcanhar. Ou, em outras palavras, aquele que vai após o outro, que segue o outro, que vai na sequência do outro, que vai no encalço do outro. O que que é no encalço do outro? Seguindo as pegadas, no calcanhar do outro ali. Só que, com o tempo, o nome Yaakov, e no calcanhar do outro, acabou por semântica, significando aquele que engana o outro, por agarrar o seu calcanhar. Percebeu? Agora imagina que triste, você ter o seu nome, depois, associado a alguém que engana. Tanto é que essa expressão, bíblica, pegar o calcanhar, como sinônimo de engano, ela acabou perpassando, por outros textos da Bíblia. Você vê Moisés, que escreveu toda essa história, quando ele mostra, a promessa de Deus, a mulher, e a maldição, a semente, ele fala, eu colocarei inimizade, entre a descendência da serpente, e o descendente da mulher. A serpente, ferirá o calcanhar, ou seja, perseguirá, tentará enganar, mas o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Quando também, Yaakov, dá a benção, sobre os seus filhos, ele fala de Dan, porque sabem que Dan, foi problemático ali, e Dan causou muitos problemas, e quando ele vai falar de Dan, ele fala o seguinte, sobre Dan, olha aqui, verso 17, Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, para fazer o cavaleiro cair para trás. Eu li Gênesis, capítulo 49, verso 17. Por falar em Dan, Dan significa juiz. Agora você lembra que eu falei também, que esse I no final, significa pronome possessivo. Então se eu falo, por exemplo, El, Deus, Eli, meu, Deus, tá certo? Am, povo, Ami, meu povo, Sara, princesa, Sarai, minha princesa, Dan, juiz, Dani, meu juiz, El, Deus, Dani, El, Deus, é meu juiz. Agora, já que eu falei de Jacó, e acabei veredando para os outros aqui, o Jacó quando ele luta com o Senhor e vence, porque ele mudou de vida, Deus mudou o nome dele. Ele agora se chamará Israel, Ish, homem, Ra, luta, El, Deus, aquele que luta com Deus e complementa e prevalece. É muito bacana isso, tanto é que tem um provérbio rabínico que diz assim, que todo homem ganha três nomes durante a sua vida. Aquele que ele ganha dos seus pais, aquele que a sociedade lhe dá, e aquele que ele mesmo constrói com a sua história. Eu acho bacana isso. Porque eles sabem que os nomes são escolhidos pelo significado, então você pode às vezes ter um nome com significado ruim, ou que adquire algo ruim. Jacó, que significava aquele que vai no encalço dele, que segue atrás do outro, o nome que ele recebeu do pai dele. Depois, a sociedade lhe dá o nome de enganador, mas ele constrói na sua luta com Deus o nome de Israel, que o próprio Deus lhe dá. Isso é muito bacana. Também acontece o caso que dar o nome sobre uma pessoa significa ter autoridade sobre ela. Lembra os amigos de Daniel e o próprio Daniel que foram para a Babilônia? E o rei Nabucodonosor mudou o nome deles por nomes alusivos aos deuses da Babilônia? Outra coisa fantástica dessa importância do nome é quando nós recebemos no Apocalipse a menção que, uma das promessas que Cristo dá é que é o vencedor, dar-lhe aides Jesus, uma pedrinha branca. E nela escrito um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando Jesus fala que vai dar um novo nome, muita gente fica assim, poxa vida, eu gosto tanto do meu nome, eu gosto de Rodrigo. Será que lá no céu vão me chamar agora Noraldino? Deus vai mudar meu nome para Astrogildo? Não, o que a Bíblia está querendo dizer com um novo nome quer dizer uma nova realidade, uma nova vida. O nome está muito interligado com a pessoa. Muito interligado. Tanto é que nas línguas semíticas, não só o hebraico, mas também no sumeriano, quando uma coisa não tem nome, significa que ela não existe. No Enuma Elis, por exemplo, que é um épico sumeriano que conta sobre a história da criação, também tem uma versão babilônica dele, ele fala assim, quando nas alturas os deuses começaram a criar, quando a terra e o céu ainda não tinham nome, quer dizer, não eram nascidos, não tinham surgido ainda. Ou seja, ter nome significa ter uma vida, uma existência, um significado. por isso que Deus no céu nos dará um novo nome. Na Bíblia tem muitas expressões quando fala assim que apagar o nome de uma pessoa, quer dizer, aniquilá-la, dar morte para ela. Deus fala para os hebreus, quando vocês entrarem na terra, vocês vão aniquilar esse povo e vai apagar o nome deles da terra. Moisés pede a Deus, Senhor, perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu, apaga o meu nome, quer dizer, acaba com a minha existência. Agora, tudo isto apresentado, eu estou pronto para entrar na última e talvez a mais importante parte desse vídeo aqui. A santificação do nome de Deus. O Pai Nosso começa, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja tornado santo. Como eu falei, os judeus evitavam pronunciar o nome de Deus em hebraico por uma questão de reverência. Todas as vezes que na Torá ou na Tanah eles iam pronunciar o nome de Deus, estava escrito o nome de Deus, eles mudavam por Hashem ou por Adonai. Está certo? Por exemplo, a bênção ser dotal, Yevarei Reha Adonai, que o Senhor te abençoe. No hebraico está, Yevarei Reha Yahweh, mas eu não falei Yevarei Reha Yahweh, eles falaram Yevarei Reha Adonai ou Yevarei Reha Hashem, ou seja, que o Senhor te abençoe ou que o nome Hashem te abençoe. E essa forma de falar nome em hebraico, Shem, é muito bonita. Os hebraístas ficam tentando descobrir de onde vem a palavra Shem, nome em hebraico. Alguns pensam que poderia ser do verbo Shemá, Shemá é ouvir, escutar, Shemá Israel, Adonai Elohen, Adonai Had, ouve a Israel, o nosso Deus é único. Então, se Shemá ouve, da palavra Shemá deve ter vindo a palavra Shem, nome, ou seja, você ouve, você atenta, você é identificado, você se identifica. E quando a gente atribui isso para o nome de Deus, temos que ter toda a reverência. É lógico, claro e evidente que o mandamento diz, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. E muita gente fala, então não posso pronunciar o nome de Deus de maneira nenhuma? a rigor, os judeus só pronunciavam o nome de Deus quando estavam lendo a Torá no dia do Yom Kippur. Só no dia do Yom Kippur que ele lia e pronunciava o nome de Deus, nos outros dias não. Por isso que o nome com o tempo até perdeu qual era a pronúncia exata que se usava nos tempos de Moisés. Mas de qualquer maneira, devemos ter uma reverência pelo nome de Deus. Não como alguns pensam. Ah, então não posso falar o nome de Deus de maneira alguma? A gente fala o seguinte, já aconteceu comigo, olha, se Deus quiser nós vamos conseguir isso, só vá com Deus, fique com Deus, Deus lhe pague. Não, Rodrigo, não fala assim não, você está levando o nome de Deus em vão. Gente, eu estou levando o nome de Deus em vão desejando que a pessoa vá com Deus? Eu não acho que é por aí. E a própria enciclopédia judaica fala que foi uma distorção do terceiro mandamento interpretar que Deus pronunciou, Deus proibiu a pronúncia do seu nome. E de fato não é isso que está na Bíblia. Deus não falou, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele fala, não tomarás, não levarás. E os comentaristas ficam tentando explicar qual é o sentido. Alguns pensam que não tomar o nome de Deus em vão significa não jurar falsamente em nome de Deus. Outros pensam que poderia ser não invocar magia em nome de Deus, porque na época que os hebreus chegaram à Terra Prometida, os povos em redor ficavam amaldiçoando muito em nome de Deus. Em nome do Deus Baal, eu amaldiçoo você em nome de Dagom, eu desejo pra você toda sorte de vermes. Isso não poderia ser falado pelos hebreus usando o nome de Deus. É provável. E a terceira forma é não tratar o nome de Deus como coisa qualquer, como coisa barata. Então, por um lado, eu acho que não precisamos chegar ao extremo de nunca pronunciar o nome Deus, mas não também falar dele como se fosse coisa qualquer. Porque santificar o nome de Deus é santificar a pessoa de Deus. Por questão de tempo, eu não vou entrar aqui no mérito da questão. Um dia eu prometo fazer um vídeo sobre isso, sobre alguns que me perguntei, poderia é verdade que o nome de Deus é Yawa, Yashua, que é o nome de Jesus, Yawa, porque tem alguns que falam que esse que é o nome correto. Um dia eu farei um vídeo sobre isso. Também não creio que precisamos, como os meus queridos irmãos testemunhos de Jeová, dizer que o nome de Deus é Jeová, porque a própria torre de vigia admite que Jeová é um anglicismo do nome hebraico que nós não temos a certeza absoluta da sua pronúncia. Mas disso eu falarei numa outra ocasião. Por ora, quero deixar apenas com vocês três coisas aqui. Primeiro, você entendeu a cultura do nome no Antigo Oriente Médio na época da Bíblia o significado? Segundo, você viu como é rica a promessa de Jesus que dará um novo nome àquele que for salvo? E terceiro, como é importante através do respeito e da reverência santificar o nome de Deus que está no céu? Que o Senhor abençoe você e que você possa, quando Jesus voltar, receber aquela pedrinha branca com um novo nome escrito, uma nova realidade preparada especialmente para você. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!